Essa semana, entre prisões de terroristas e outros grandes temas, um assunto importante passou meio batido, pelo menos nesse canal. A nova ministra dos esportes, Ana Moser, disse que e-esportes, ou esportes eletrônicos, não são esportes. Ana, você pode até não querer cuidar disso na sua pasta, mas esportes eletrônicos são sim esportes, e o governo brasileiro não pode ignorar essa realidade. Salve, galera! Eu sou o Maurício Ricardo. Inscreva-se, ative o sininho, deixe o like ou o dislike e o seu comentário, que é sempre muito importante. Antes de mais nada, eu tenho plena consciência de que os esportes eletrônicos estão entre as muitas novidades disruptivas do século XXI, e como tal, ainda estamos ajustando as zonas cinzentas. Isso não diminui absolutamente em nada a sua importância, e muito menos o fato de haver zonas cinzentas, mas eu vou falar mais sobre elas, exime o governo de lançar um olhar e o incentivo, quando necessário, para essa nova... Aí você escolhe atividade, esse novo mercado, esse novo fenômeno. Então, para não ser injusto, eu vou ler para vocês a fala polêmica da ministra. Bom, tem erros factuais nessa fala. A comparação do treino do jogador de esporte com a Ivete Sangalo treinando para o show não faz sentido, porque jogar Counter-Strike ou LOL em casa, assistir um streamer de vídeo transmitindo o jogo dele, pessoal com o áudio dele, as observações dele, são claramente entretenimento, porque é só para se distrair mesmo, para se divertir. Já a Ivete Sangalo treinando, bom, ela pode treinar na academia para ter resistência física e aguentar cinco noites de carnaval num trio elétrico. Mas para subir num palco e apresentar uma boa performance vocal e de dança, o que ela está fazendo não é bem treino, no sentido que se usa no esporte. Ela está ensaiando. Ensaiando. Então, comecemos por essas duas diferenciações. Música e a cultura e o cantor ensaia. Jogar no quarto sem fazer parte de uma liga que entra em rankings e participa de campeonatos é entretenimento. Agora, uma equipe, algumas inclusive formadas por profissionais com altos salários, treinar, disputar campeonatos regionais, nacionais ou mundiais, que são transmitidos por canais de esporte, ter torcidas, treinador, exigir dos seus atletas alto desempenho e muita disciplina. Olha, nesse cenário, o jogo eletrônico só é entretenimento para quem assiste, de casa ou no ginásio lotado, exatamente como o vôlei ou o futebol. Na verdade, o que tem por trás dessa discussão nem é decidir se jogo eletrônico é esporte ou não. É esporte. Tem verbete na Wikipedia, tem livros ensinando a montar ligas e treinar jogadores, tem ligas dentro de universidades em vários países do mundo ou escolas de nível médio, que nem liga de futebol, de remo. Aqui no Brasil, a discussão persiste, porque é uma preocupação por parte dos atletas dos esportes convencionais, no sentido de que os esportes eletrônicos, que são jogados através de plataformas privadas, com códigos e patentes de empresas bilionárias, venham tirar o suado e minguado dinheirinho público que os governos destinam para a formação de atletas, que é muito importante. A Ana Moser, antes mesmo de ser ministra, militava a favor do esporte na política. E para proteger as atividades esportivas tradicionais, e que não tem aporte de gigantes do mundo dos jogos eletrônicos, ela e muitos outros defenderam um conceito específico de esporte que vai nortear, através da lei geral do esporte que tramita no Senado, a aplicação de recursos públicos. Essa definição, na visão da Ana Moser, exclui os jogos eletrônicos, porque diz o seguinte, eu vou ler, A chave é que é toda atividade predominantemente física. A ministra e vários outros atletas e jornalistas que se manifestaram sobre a polêmica entendem que o esporte não é uma atividade predominantemente física, e eu discordo. Ainda não dá para ser jogador profissional de Counter Strike com eletrodos ligados à cabeça. Quebra o braço direito do cara? Nem isso, quebra o dedo indicador do braço direito do cara? Eu sou canhoto, então no meu caso seria o dedo esquerdo. E vê se ele consegue jogar. Mas mesmo se você achar que esse exemplo é forçado, eu creio que não, esporte é uma mistura de estratégia, de raciocínio rápido, de reflexo, e exige uma habilidade física específica, mesmo que seja usando um braço, Enfim, ainda admitindo que não é uma atividade predominante física, porque não é, a gente precisa se lembrar de que o xadrez é esporte, reconhecido como tal pelo Comitê Olímpico Internacional, e não exige nenhum tipo de habilidade mecânica, física. Ele é 100% mental. Aí vem a outra discussão, que pode colocar algum eventual defensor do xadrez, junto com os críticos do esporte. E para comentar, voltarei àquela fala da Ana Moser. O jogo eletrônico não é imprevisível, ele é desenhado por uma programação digital cibernética. É uma programação, ela é fechada, ela não é aberta, como o esporte. Esse argumento faz mais sentido. A programação do jogo não é aberta. Dá para se imaginar, mas tem que ser um grande esforço de imaginação, que a Riot Games, a gigante dona do LOL, que é o League of Legends, poderia mexer na programação do seu jogo para beneficiar uma equipe em vez de outra. Mas aí a gente estaria entrando num grau de paranoia comparável à desconfiança das urnas eletrônicas ou da eficiência de outros processos eletrônicos que a gente usa no dia a dia. O jogo é a plataforma. Fechado ou não, a plataforma é igual para os dois times na disputa. Estamos em plena era tecnológica. Privar o esporte da tecnologia não faz sentido. E não tem um ponto por onde começar. tecido inteligente não é tecnologia? O aparato todo do ciclismo não é tecnológico? Dê ao melhor ciclista do mundo uma bicicleta de competição de 1990 e confira se ele tem chance contra o segundo melhor do mundo com uma bicicleta moderna. Isso serve para chuteira, para bola, sem contar a eletrônica mesmo, do VAR, dos sensores nos floretes e espadas da Esgrima e por aí vai. Então o ponto que eu quero chegar é o seguinte, o esporte existe. é realmente um mercado bilionário. Na prática, não precisa de um centavo de investimento público, embora países e cidades invistam em eventos para lucrar com o potencial turístico. Mas, tem sempre o mais, e eu falo aqui na condição de um dono de escola de tecnologia. Aproveito para dizer que a Techers está com alunos no Brasil todo em quatro continentes, com um online excelente, professor presencial em todas as aulas, turmas por faixa etária, metodologia comprovada, várias opções de cursos para todas as idades e matrículas abertas. Link no post fixado. Ouvi bem aqui minha propaganda. Voltando. Como dono de escola de tecnologia, eu acompanho, através da equipe da Techers, a enorme preocupação dos pais com a qualidade do tempo que o filho gasta na frente das telas. E essa preocupação é global, é planetária, é válida e muito necessária. O que se sabe é que o jogo eletrônico, quando ganha status e abordagem de esporte, deixa de ser um vício nocivo e pode virar uma atividade saudável. E em raros casos, mas casos reais, uma carreira. Porque o atleta de esporte, como qualquer atleta de alto desempenho, precisa ter bom sono, alimentação balanceada, preparo físico. Sim, preparo físico. Não estou falando do sedentário que joga por hobby. Estou falando do cara que ganha dos coreanos num campeonato num estádio lotado. Estou falando do brasileiro que é contratado por um time da China. Sei lá, eu não acompanho o cenário, mas sei que tem troca de time, jogador estrangeiro, que nem futebol. E onde o governo entra nisso? Se for entrar. Entra da mesma forma que no esporte tradicional, dando apoio ao atleta de baixa renda, que precisa de equipamento adequado, internet adequada, local adequado para treinamento. Entra no apoio aos eventos, que como eu disse, são atrações turísticas, que movimentam a economia local das sedias. E por último, mas talvez o mais importante, entra ou deveria entrar justamente na promoção da inclusão digital, que é fundamental por qualquer porta de entrada. Um programa de esporte para atender ao garoto de periferia que não tem computador gamer pode incluir formação em programação, por exemplo, ou design de jogos, ou manutenção de hardware, máquina, os equipamentos. A gente precisa trazer o Brasil para a era tecnológica. Precisa. Todas as grandes economias com boa distribuição de renda estão abraçando os avanços, porque eles são inevitáveis e chegam atropelando tudo. Um cenário de esporte bem estabelecido abre espaço para a indústria local de computadores e periféricos, para a indústria de criação de jogos eletrônicos, que hoje é maior que a indústria da música e dos cinemas somadas, para a melhoria da qualidade da internet. Por que não um jogo competitivo criado e distribuído no Brasil, gerando royalty e empregos aqui? Fechando, porque o vídeo está ficando longo, o dinheiro bilionário que circula no esporte não impacta o excluído digital. Numa comunidade, numa hora dessas, o próximo Pelé, sei lá, do Counter Strike, pode estar perdendo a oportunidade de mudar a vida dele e da família dele, e aquele que nunca vai ser um Pelé pode estar perdendo a porta de entrada na tecnologia por falta de estímulo. Mais do que dar dinheiro para o esporte, reconhecer o esporte como o que ele é, um esporte, é fundamental. Nesse sentido, é um erro, na minha opinião, a Ana Moser dizer não reconheço. Ela poderia dizer lamentavelmente, não temos verba, não é a nossa prioridade, mas não negar a existência do que existe. Por negar ou ignorar a tecnologia, o Brasil está perdendo espaço para outros países em desenvolvimento. O emprego não está no agro, o PIB brasileiro sim está no agro, mas o emprego está no serviço e na indústria, e ambos, serviço e indústria, estão cada vez mais dependentes do que da tecnologia. Fez sentido? Eu sou Maurício Ricardo, inscreva-se nesse canal, ative as notificações, deixe o like ou o seu dislike e seu comentário. Lute pela democracia e pelo esporte.